Boa noite! Tudo bom? Sentir minha falta? Hum, em soma, né? Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Cassandra, Cassandra Mágica. Eu sou uma representante do programa Truques e Ilusões e no quadro Magicando com Cassandra por aí. E aproveitando para desejar a todos, o público internauta ao programa Truques e Ilusões, meus parabéns ao oitavo ano desse nosso programa mais mágico do mundo. E aproveitando que eu estou aqui em São Paulo, em território brasileiro, para agora uma nova reportagem. Reportagem de onde? De São Paulo, da Virada Cultural de São Paulo, gente. Onde teve vários mágicos que fizeram suas apresentações pelas ruas de São Paulo e também eu, Rocan, tivemos nos apresentando nos palcos da Virada Cultural de São Paulo, que é uma noite magnífica, onde tem várias e várias atrações musicais, teatrais, e tudo pela arte e a mágica também. Tá bom? E não poderia estar falando de onde, aproveitando para mostrar para vocês, aqui, ó, a minha janela do centro de São Paulo, São Paulo. Olha, gente, o Hilton, a Copan, Terácia Itália. E aproveitando agora, então, agora sim, vamos prestigiar a Virada Cultural de São Paulo. Um beijo a todos, um mágico abraço de São Paulo para vocês, para o mundo. Programa Truques e Ilusões. Tchau! Vem com o mundo, Gássio, como é que você gosta do nome? Gássio. Gássio. Olha, alguém aqui, eu vou falar metropia já, não? Como é que funciona a metropia? A gente coloca o boneco do lado e a gente coloca o lado do lado. Esse que dá muito problema. Eu vou fazer o ventinho. Bebê, então vem cá. Vamos lá, limpia de frente também, sim. Liga o futebol. Vamos agora fazer o número de ventriloquia. Vamos lá. Aqui, isso. Você vai segurar aqui, sim. Segura assim, volta. Vem assim, isso. Vai colocar aqui, tá? A grande atração de hoje. Vai, te aguardar. Vamos lá, pode ir lá, aqui. Aqui, mora. O que você veio fazer aqui? Eu também gosto de fazer festa. Que festa? Que chope. Que chope? Você veio aqui pra virada cultural. O cara tá pedindo pra ir tomar chope aqui, não é? É. Ah, legal. E você gosta de fazer o quê? Dançar. Ah, você dança? É. E você dança o quê? FUNK. Ah, você gosta de FUNK? Ah, legal. Muito bom. Ele aqui, por exemplo, não gosta de FUNK. Gosta? Não. Você gosta de FUNK ou não gosta? Não. Mas você acabou de dizer que gosta de FUNK, não é? É. Então, vamos lá. Você canta? Não. Cansa? Eu não sou eu. Ah, legal. Você gosta pra que chincham? Eu não sou eu. Ah, é um palmeirense? É. Ah, a partir de agora ele é um palmeirense, não é verdade? É. Tem gente que faz assim. Cumprimenta aquele cara aí, japonês. Ele é japonês e é chinês. Chinês. Ah, eu vou voltar, é verdade. Você acredita que ele sabe fazer alguma coisa? Não. Você sabe fazer alguma coisa? Ah? Sabe dançar? Ele quer dançar aqui também. Vamos lá. Ah, 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 ah. Uma salva de palmas daqui. Obrigado por ter participado. Ah, 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 ah. Agora, os alunos também. Eu tenho a honra de apresentar aqui. Senhoras e senhores, diretamente, Estados Unidos, o Terry. O Terry! Sabe? Não é que isso é verdade, pode pegar a mão pra você ver. Não é que isso é verdade, claro que é. Pode olhar. Qual que é o seu nome? Ellen, você não sabe? Coloquem aqui, meninos. O mais difícil é que não vai aparecer mais desse tamanho, Ellen. O mais difícil é que não vai aparecer mais desse tamanho, Ellen. O mais difícil é que não vai aparecer mais desse tamanho. E eu também. É isso aí. Ah, é isso aí. Que a gente começa tudo outra vez. A gente tá fora, eu posso todas. Não é assim, a mágica tá fora com duas mãos. Só em duas mãos não. Vamos ver. Vamos lá. Sabe? Tem batizona que eu vou passar, Sarah. Ainda bem que sou mágica pequeno. E no meu bolso eu tenho... Não, não entendo. Mas vai servir com batizona. Vai lá. Eu vou pegar a batizona. Olha ele. Eu vou pegar a batizona. Eu vou pegar a batizona. É o melhor atracão. É o melhor atracão. O seu capitão. E vocês irão aprender como fazer isso. Quando eu falar, vocês repitam assim. Estão prontos? E vocês dizem Estamos Capitão. Vocês estão prontos? Estamos Capitão. Estamos Capitão. Eu não ouvi direito. Vocês estão prontos? Estamos Capitão. Para começar a busca do tesouro, basta dobrar em quatro partes. Uma, duas, três, quatro, quatro partes. Aí nesse momento todo mundo pensa que a sacola está cheia. Só vou ver, Vicky. Não, não. A moça é bom de saco de camão também. Olha, está invisível. Veja como ela cai. Uma vez que você tem um bom período de turismo, uma vez que você tem um homem visível. Vai ter que ter uma profissão. É igualdade, o que ela nosõa. Uma vez que te põe a pinha, vai estar chamando de salão. Isso vai ser. Você não tem um homem que tiveram um homem queorais. Então, você tem dois 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 três 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 três. Aplausos 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 No one play Aplausos 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 Ha! Ah, é uma terceira, qualquer um pode ter jogo, não sei, é incrível, é super firme, está com ela, está com ela, prepare, estão vendo, uma moeda invisível, está vendo o cavaleiro, está invisível, é claro, é um pedaço, 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 é o que é Setembro? Vamos lá, nós estamos com essa moeda, eu vou atender o conversão, para agradecer o pessoal, Um, dois, três! E as mais complicadas de serem cobradas não são atrás do cabelo, mas é um baita, os aplausos para eles! Então, novamente dentro dessa Copa. Senhoras e senhores, agradeço pela atenção de vocês, mas fiquem aqui, que agora irá entrar na página. Senhoras e senhores, com vocês, Giovanni Brown! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, eu vou precisar de alguém aqui para me ajudar. Agora, vamos para a gente gostar. Viu com a mágica? É com a mágica que a gente não ganha. Pode abrir a mão? O que é isso, pô? Diga uma coisa, como é que você está na matemática? Mais um beijo. Abra mão, mais uma coisa. Não tem bola, não tem bola, não tem bola. Olha aqui, é com isso que eu vou fazer. Vou pegar um, dois, dois, dois. A testemunha, olha, tem um barco de bola. Cortando a matemática de combinação. Aí abriu, cara. Isso, mas tem tensão, né? Cortando quantas bolinhas eu tenho aqui. Assim. Vou começar de novo, cara. Presta atenção. Leitamente, cara. Um. Opa! De novo. Um. Dois bolinhas. Ok? Dois bolinhas. Vou colocar aí na minha mão. Ascentei na bolinha até o barco do meu corpo. Cortando quantas bolinhas eu tenho aqui. Vem. Ha, 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 ha. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.